Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um tutorial sobre realidade aumentada e dessa vez eu vou falar sobre esse programa aqui, curando Certo? A diferença dele do ProVuforia é que ele fornece realidade aumentada sem utilizar marcador, tá? Marculos Mode, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz aqui é baixar o plugin dele pra Unity Então basta clicar em Download Aí está disponível pra iOS, Android e pra Unity Beleza? Só clicar aqui No meu caso aqui, como eu já estou logado, então ele não deu o botão de Download ali Então basta preencher aqui o formulário que vai aparecer pra vocês aqui e baixar o plugin, vai baixar um pacote do Unity Tá? É com relação ao preço, caso vocês queiram lançar um aplicativo, um jogo É... Ele cobre esse valor aqui, ó, se não me engano está em euros, tá? Mil euros Que vale mais ou menos aí a 3.700 reais Beleza? É... Mas pra desenvolver, pra testar, ele é de graça Beleza? Então aqui, como eu já tenho o pacote baixado, eu não vou... Eu não vou repetir o processo Aqui está baixado, certo? Então basta clicar duas vezes nesse pacote, aqui ele vai importar pro Unity Beleza? É... Eu já estou com a cena aqui aberta Dele, mas essa cena aqui, vocês vão abrir em Curran AR Aqui, ó, em Samples E aqui, ó, Angel Scene Dois cliques, vai abrir essa cena Beleza? Próximo passo aqui, ó É em Angel Bundle, aqui embaixo Em Curran Camera Tem esse script aqui, ó Curran Tracker Tá? A gente tem aqui a... A chave da API A licença aqui pra usar Então, pra encher esse campo aqui A gente vai nesse link que está aqui abaixo, ó Get Editor API Ele vai abrir o navegador Vai abrir esse site aqui Como eu já estou logado, já apareceu pra mim Então basta copiar essa chave aqui E colar nesse campo Remove em qualquer espaço que tiver Beleza Essa chave aqui, ó API Key É... Ela está atrelada A... 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 A identificação Do aplicativo Certo? Então, ela... A... Essa chave aqui Vocês tem que pegar primeiro, aqui, ó SETE APP BANDO Clicar nesse link Ele vai direcionar pra essa parte aqui De configuração No nosso caso a gente está usando aqui, ó EU Curran Curran Samples Certo? É... Pra escolher a chave correta Vocês vão ter que ir aqui nessa wiki deles, ó Wiki Curran Entrando nesse link aqui Como a gente está usando essa identificação aqui de aplicativo A gente vai usar essa chave Copiei Aqui na configuração aqui, ó Só colar Beleza? E pronto Está configurada a aplicação Caso vocês queiram mudar o modelo Né? O objeto que vai ser exibido na tela Basta ir aqui Em Drivers Certo? E trocar aqui, ó Tem esse objeto aqui E tem esse aqui, ó Na cápsula Basta substituir isso aqui pelo modelo Que vocês tiverem aí Certo? Tá No meu caso aqui não funcionou Nessa tela Porque eu estou no notebook Mas quando eu exportei a aplicação pra Android Funcionou perfeitamente Mas antes de exportar A gente vai testar Então basta clicar aqui Em Play E aqui olhar nesse painel aqui Como não deu nenhum erro Então quer dizer que Está tudo ok Pra gente exportar Então basta Vem em File Build em Settings Pra finalizar aqui A testão da aplicação Tá? Então Basta clicar Aqui em Markless Depois aqui Ele vai Projetar aí Na câmera No cenário O objeto 3D É isso aí, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscreve aí no canal E até a próxima Valeu!